E aí barbeiro, tá animado? Eu tô muito animado e eu quero passar essa animação aqui pra você. É muito bom estar aqui com você novamente e ver que você tem vontade de aprender coisas novas. E aqui nesse canal aqui é só coisa nova. Hoje eu vou te apresentar aí, eu vou te ensinar a fazer um molde caseiro. Você vê várias diversas pessoas usando os moldes aí, tá em alta, seu cliente já deve ter pedido pra você. E muitas vezes você não tem acesso, eu vou ensinar você a fazer da forma muito fácil, muito simples aí na sua própria casa, fechou? Então eu separo aí sua folha de sulfite, separo uma tesoura e o seu celular e eu vou te ensinar a fazer agora, tá? Eu me chamo Cortes Rafa, você tem que me seguir lá no Instagram porque lá também tem bastante conteúdo. A gente não quer ficar aqui só através do vídeo, eu quero que você acompanhe também nos meus stories, demorou? Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Então assim, ó, você vai pegar seu celular, você vem aqui no Google, você vai escolher seu símbolo, mano. Entendeu? Eu vou fazer símbolos da Nike aqui, eu vou colocar, vou colocar aqui pra pesquisar, aí eu vou escolher o símbolo, entendeu? Aí por isso que é bom você fazer o caso dele também, porque você escolhe qual que você quer, entendeu? Eu vou fazer o da Nike, por um outro melhor. Mas vamos supor, eu já salvei aqui. No Google você vai pressionar e vai colocar assim, ó, fazer download da imagem. Mano, fez o download da imagem, né? Ó, já tá na galeria aqui no caso, entendeu? Você escolhe, mano. Dá pra você escolher o tamanho, virando, entendeu? Se você quiser maior, ó, maior, menor, vou deixar o tamanho padrão, entendeu? Por que que eu falei que você tinha que ter uma folha de sulfite? Que agora você vai passar pra folha de sulfite, tá ligado? Aí você vai pegar uma canetinha, ó, prendeu. Você vai vir marcando, ó, você marca com a caneta, esse desenho. Entendeu? Fez o da Nike. Você só vai, mano. Deixa uma chave aqui. Entendeu? Então, mano, dá pra você fazer caseiro, pai. Caseiro o negócio. Na hora. Você escolhe o mod. Se você quer, ó. Fica o mais fácil do mundo. Pronto. Mano, peguei uma tesoura aqui. Eu acho. Ficou. A lâmina vai ser mais fácil, mano. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Vem aqui com a lâmina aqui, ó. Ó. Esquece, filho. Ó. Modo feito. Vamos ver na próxima. Caso você quiser comprar um molde, né? O molde original mesmo. No primeiro link na descrição, eu vou te deixar a maior loja online do Brasil. Entendeu? Às vezes você não tem a fonte, você não tem informação. Fala até pra comprar máquina de acabamento, alguma coisa. No primeiro link na descrição, eu vou deixar o meu fornecedor. Eu tenho a fonte, filho. É só clicar lá e adquirir o que você precisar. Vem de tudo. Você liga no molde caseiro, filho. Esquece, mano. Você escolhe onde você quer fazer. Pega seu aerógrafo aí, ó. Se você ainda não sabe nem mexer no aerógrafo, pelo menos, né? Tem um vídeo aqui no YouTube que eu te ensino a mexer no aerógrafo. Vou deixar no final do vídeo. Esquece, filho. Eu tenho a agradecer você, mano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, entendeu? Agora você pode fazer na sua casa. Eu cobro cinco reais aqui na barbearia pra aplicar esse molde. Mas você pode fazer de brinde, pode cobrar, eu não sei. Mas eu espero ter te ajudado. Esse é o intuito. É o intuito do canal. É que você aprenda e cresça. Então, por isso é importante você se inscrever. Entendeu? Porque quando você se inscreve, é como se fosse um marcador. Você marca o canal. Às vezes você vai ver esse vídeo, vai perder o canal e nunca mais vai ver vídeo. Entendeu? Então você precisa se inscrever. Entendeu? O like. O like é pro engajamento do YouTube. Você dando um like, o YouTube vai entender que você gostou. Então se você se inscrever e dar um like, e ainda deixar um comentário, meu. O comentário é o quê? Pra gente se relacionar. Falar, ah, meu, eu gostei. Entendeu? Ó, mas eu tenho outra dúvida. Você podia gravar sobre isso pra mim? Porque essa é a minha dúvida. E eu gravo. Fechou? Então se você comentar, eu gravo. Morou? Meu, eu agradecer. Obrigado por tudo, meu. Vocês são muito importantes. Cada um que assiste, né? Você mesmo. Eu tenho certeza que esse canal, ele tá ensinando você. Que você tá aprendendo com ele. E esse é meu intuito. É te levar a cada dia ao nível maior. Morou? Tamo junto. Eu tô te esperando lá no meu Instagram. Pra você dar a opinião. O que você achou. E é isso.